Volta que eu te roubei luzes de mim e rom Hoje eu encontrei no carro Um brilhete de botão Minhas lágrimas rolam Um pedaço de papel Os vídeos tem que se gostar E a declaração na capa de um cendê E essa música que eu canto Fiz aos prontos com saudade Disse você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio e da TV Eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio e da TV Eu amo você Eu não resisto sem você Nas ondas do rádio e da TV Nas ondas do rádio e da TV Tchau, tchau.